Feito eu Tô perdida em pensamento Sobre o meu cavalo És de laço e de nó De gibeira ao giló Dessa vida sofrida a sós Sou caipira, pira fora Nossa senhora de aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira fora Nossa senhora de aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventura Descasei e joguei Investi, resisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira fora Nossa senhora de aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira fora Nossa senhora de aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria Peça e paz aos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira fora Nossa senhora de aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, pira fora Nossa senhora de aparecida Ilumina-me na escura e funda O trem da minha vida Alguém me disse que você falou Que acha graça em ter pena de mim Que não me ama e que o nosso caso Já chegou ao fim Ao telefone não atende mais Que pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite Tudo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você disse que não Seu corpo disse que sim Tem nada a ver A boca é que me beija A mão que me apreveja Se deita em minha cama Depois me despoja Mas diz que não me quer Mas vive atrás de mim E alguém me diz que você falou Que acha graça em ter pena de mim Que não me ama e que o nosso caso Já chegou ao fim Já chegou ao fim Que o telefone não atende mais Que pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala do meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Sem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo desistir Tem nada a ver A boca é que me beija A mão que me apreveja Se deita em minha cama Depois me despoja Mas diz que não me quer Mas vive atrás de mim Já cansei de avisar Pro meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso nem machucar Vai com calma coração Te cuidar com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Sim, ó Coração apaixonado Só quer amor Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado O amor é bonito O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso nem machucar E vai com calma coração Te cuidar com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo e gostoso O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado 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 Se você perdeu o seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada E de repente no final da noite a gente acha o caminho Se estamos mesmo sozinhos, se estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bom verem, venha me contar Se rolar um clima, tudo que pensar pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer Se acaso isso acontecer, não fique de bom verem, venha me contar E se rolar um clima, tudo que pensar pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer Eita gente, pessoal de casa aí tá tudo ligadinho aí Assistindo a gente de boa aí, com esse tempinho gostoso É não? É galera Só na galinha, caipira E tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena sonhar Tempo perdido, amor bandido, ele te vê Final da história, você sem rumo, mais uma vez Que como eu busco um mar, você vem me procurar E encontre em meu peito este amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz Que eu te dou meu amor, faço amor, como eu nunca fiz Pego a cabeça e queimo em seu fogo Eu sem juízo faço o seu jogo Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Dormo em meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu E mais uma vez você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui E mais uma vez vou ficar te esperando aqui E mais uma vez vou ficar te esperando aqui Faço injuízo, faço seu jogo, sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar, tomo em meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu E mais uma vez você vai e leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui E mais uma vez você vai e leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Ei, tá lindo Que banda boa essa, hein? Os caras é os caras mesmo, hein? Eita, nossa Chega pra cá nosso amigo Hélio Vamos falar mais um pouquinho de nossos patrocinadores Que graças a Deus são muitos aí, né? Graças a Deus Muito bem Nós queremos agradecer também todo o pessoal que está aqui ajudando a gente Atrás aqui o pessoal mantendo a distância Está todo mundo aí nessa cautela, nessa preocupação aí, né? Nós queremos agradecer essa banda que você acabou de elogiar Porque são realmente pessoas, os profissionais aí que vivem da música E levam esse trabalho com muita seriedade Parabéns a toda essa banda maravilhosa, viu? É, queremos agradecer aí o Bem Solar A toda a equipe do Bem Solar Guardem esse nome dessa empresa, hein? Esse pessoal São profissionais Mesmo Espetos Tubarão Alô, Thales Um abraço nosso Muito obrigado por estar ajudando Nós sabemos que vocês Não estão trocando-se aqui por publicidade Mas queremos falar o nome da empresa de vocês Do comércio de vocês Do segmento de vocês Com muito carinho Porque Vocês estão ajudando a acontecer Ajudando a ajudar quem precisa realmente de ajuda O Kit Cláudia Cláudia, muito obrigado Delu Langerie Elisângela Ramon O nosso carinho, respeito a vocês E Automecânica do Almir Diego, Natália O nosso grande abraço A todos vocês aí E não quero tomar muito tempo Você vai falar alguma coisa aqui também? Muito bem Pode ficar à vontade E nós queremos mais música Porque tá muito bonito, hein? Gente, falar bem rapidinho aqui Hoje vamos ter sorteios aqui, viu, Hélio? Os patrocinadores disponibilizaram em brindes também Para sorteios A Delu Langerie Um vale compras no valor de 100 reais É um procedimento de banho de gel de unha do espaço sol É E um procedimento de escova também no espaço sol É um procedimento de manicure e pedicure do Salão das Coleguinhas Um jardim suspenso feito de paletes da Art Paletes E uma cera Ó, uma cera foi ótimo, hein? Uma geral com cera da estética automotiva do Alisson Quirino Então, gente, o telefone também vai estar na tela aí É Vai ser o mesmo telefone que tá aí de doação, tá, gente? Porque as informações serão passadas pela nossa produção ali Então você pode mandar seu WhatsApp e falar qual sorteio você quer participar E você vai estar concorrendo aí no final da live Muito bem E essa escova eu torço pra que seja o Dandã que ganha Olha pra você ver Precisa daquele trato, não é isso? Muito bem, gente, vamos continuar com a música que tá no isso? Vamos lá Simbora Essa vai pro pessoal de casa que gosta de tomar uma cervejinha, hein, gente? Gosto quando suas mãos Vem passear no meu corpo A arte e vida, minha sanha, minha tisa, minha arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro dos ver Minha cúpula dilata e não sei quando ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu badei para dançar Um fruto especial Só sei que você está Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mal Gosto quando suas mãos Vêm passear no meu corpo Arrevido a minha sanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro dos meus Minha búbila gelada E no segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Para dançar Um fruto especial Só sei que você está Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mal Eita, música bonita, gente Essa aqui é pra Arrancar suspiros, hein Siga o seu caminho Você tem onde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Rasgo esse meu peito Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Assim, ó Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume E se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão E siga o seu caminho Você tem onde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Não precisa ser atriz Dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume E se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Vou oferecer essa moda aqui pra minha família que tá assistindo aí, hein? Todo mundo ligadinho Meu irmão também, um dos patrocinadores aí Tá lá de Campo Grande assistindo a gente, hein, gente? Nós tamo chique, hein? Eita, nossa! Simbora sim, é sabadão com Cintia Santos, hein? Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Me diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Vai tirando a roupa E eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Você não vê, você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então um desejo Então um desejo de amar O seu corpo do chuveiro Mas hoje vai junto do chuveiro Amor com cheiro De shampoo É sabadão E você não vê, você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então um desejo O seu corpo do chuveiro Nós hoje vai junto do chuveiro Amor com cheiro De shampoo E eu te amo E eu te amo E eu te amo Amor Mas tudo acontecer Você me deixa de lado Pra te dar mais prazer Eu cubro com o escuro Mas O seu corpo nu Nós hoje vai junto do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Ei, gente É Cíntia Santos ao vivo aí na sua casa, hein Eita, Sabadão, bom, hein Bom demais Cadê o nosso amigo Hélio Savassi? Muito bem, Cíntia Santos, estou chegando aqui, viu Estamos pegando a lista aqui, o pessoal de BH Pedindo beijos da Cíntia Santos, hein Olha pra você ver, o pessoal de BH está te assistindo Beijo aí, galera de BH É, vamos passar o nome aqui, entendeu Pediram que você falasse isso aqui, tá bom Então você pode fazer esse comercial aqui E a esposa do Daniel está falando Por que ele não mandou um beijo pra ela Se ele não mandar, você manda Eu vou mandar, hein Cuidado, brincadeira, minha irmã Minha irmãzinha Vamos agradecer aí aos mais Alguns de nossos patrocinadores e apoiadores dessa live Sabores da Dedeia Da Cideia e do Divalden Deliciosos pastéis, viu, gente Madureira Gourmet também Deliciosos salgados aí Pra sua festa Supermercado Santo Expedito Santo Expedito do Edilson Lucate do Emerson Capim, né Serviços gráficos aí Ford Trailes e Reboque Você que precisa ir de um trailer De repente tem um cavalo aí, ó Pode contratar aí O Túlio Gente, vamos mandar um abraço, então Manda um abraço pro pessoal, hein Abraço, gente Pra Flávia Em Belo Horizonte Que tá me acompanhando A Ângela também Renata Murilo E Rose Dias Gente, beijo pra esse pessoal A Renata é a esposa do Daniel Renata é a esposa do Dani A Rose também é amiga aí de caminhada Né, cantora também Gente finíssima Beijo, beijo, beijo Pra vocês E o gente Muito, muito, muito Pra você já continuar nesse embalo aí Muito obrigado E já botar música na conversa, não é isso? Vamos ver o que a Kátia quer com você Enquanto isso eu vou segurando a onda pra você aqui Sabendo que você vai fazer uma lista Outra lista de patrocinadores Porque, felizmente São muitos os patrocinadores É isso? E nós queremos dizer a vocês Mais uma vez Que doem Vocês estão doando para A Associação Anjos de Luz Que realmente é uma associação séria E que encaminha muito bem Esses recursos que vocês doam E pessoas que precisam São aquelas pessoas que recebem O telefone está aí 988356792 Não é isso? Você vai falar Você vai falar com a Kátia E Depois a Kátia vai encaminhar pra você O telefone De alguém responsável pela Anjos de Luz Tá ok? Por favor Doe Não importa a quantia Doe Participe com a gente Isso aí Hélio Coisa boa Que o pessoal Estava me chamando aí A Evidência Jeans Também Nossa patrocinadora Tá doando aí Duas calças Pra sorteio Gente E não é puxando saco não Mas é coisa boa mesmo Eu tenho certeza Eu uso Então pessoal aproveita aí Quem quiser participar Aproveita Doa né Hélio Doa Entra no jogo E participa do sorteio Isso Doa e participa do sorteio Gente são tantas pessoas aqui Que estão pedindo beijos E que horas vamos fazer o sorteio Como vai ser o sorteio O sorteio a gente vai fazer Um pouco mais pro final da live Vai ser aqui ao vivo ainda Vai ser ao vivo Muito bem Vai ser ao vivo Tá bom Isso Então gente a gente mandou já Abraço aí A Sandrinha Meu primo Samuel Meus pais Minha mãe Minha irmã Meu irmão também De Campo Grande Aqui de Vinópolis Minha irmã A gente tem o Moacir Gente é gente demais E um beijo pra todo mundo Que a gente tiver mais um tempinho A gente lê mais um pouquinho Aqui os comentários Viu É gente demais Patrícia Queila As amigas lá Do Belo Vale As cunhadas Felizmente Felizmente As cunhadas Os cunhados Todo mundo Beijo 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 Daqui a pouco A gente fala mais um pouquinho Simbora Simbora lá Por amor Eu faço minha loucura Se você quiser Te sirvo de bandeja Pra você mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrega minha vida Toda em suas mãos Abra todas as portas Do meu coração Enfrento o vendaval Toco qualquer parada Uou Uou E ponho a mão de fogo Nessa paixão Pois sei que você Me tem no coração Eu vejo em teus olhos Ao tocar Com o corpo Uou Uou Amo você Eu amo você Canta comigo aí De casa Assim ó E vem E vem Você tem cartão Que minha alma entregue Em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É muito amor Que esqueça até de mim Chora, guys Por esse amor Que entregue sua vida Em todas as suas mãos Abre todas as portas Do meu coração Enfrento o vendaval Topo qualquer parada Uou Eu ponho a mão de fogo Por isso a paixão Pois sei que você Me tem no coração Eu vejo em teus olhos Autocadinho Amo você Eu amo você Você tem cartão Branca nesse meu coração Amo você Estou de confiar Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Você tem cartão Branca nesse meu coração Amo você Estou de confiar Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim E não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não se esconda Telefona Não fuja de mim Envente uma desculpa Para os seus pais E vai à casa De um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei No programa Para a gente sair Entre sorvete e ovo Um beijo na mão No fim do seu coração Já tenho as entradas De uma mentirê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A algum lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Voltar No fim Diga que vai dominar Sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero ver com você Pra mim E não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não se esconda Telefona Não fuja de mim Envente uma desculpa Para os seus pais E vai à casa De um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei No programa Para a gente sair Entre sorvete e ovo Um beijo na mão E no seu coração Já tenho as entradas De uma mentirê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A algum lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Voltar Sorrir E a gente vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero ter você Pra mim Chegar A gente vai A algum lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Voltar Sorrir E a gente vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero ter você Pra mim Aqui Pra mim Assim Eu quero ter você Eu quero ter você Pra mim Aqui Pra mim Assim Eu quero ter você Pra mim Eu quero ter você Simbora Simbora aqui Vou oferecer Essa música Aqui Pra O pessoal lá Do Belo Vale Que tá Nos assistindo aí Valeu demais Oferecer aí Pra Pras Pras Comadres Pras Amigas Pra todo mundo Gente Simbora Vou ser sincero Com você Acho que pra mim Já tem Faz um tempinho Que não sou seu Até a cama Percebeu Que esfriou Demais Que o seu toque Não traz Não adianta o progaveto Na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Canta comigo assim Tá Você virou Saudada Aqui dentro De casa Se eu te chamo Pro colchão Você corre Pra sala E nem se importa Mais saber O que é assim Poucos metros Faldados Virou Um labirinto Você virou Saudade Aqui dentro De casa Eu te chamo Pro colchão Você volte Pra sala E nem se importa Mais saber O que eu sinto Poucos metros Quadrados Virou Um labirinto Tô com você Acho que pra mim Já faz um tempo Que não sou seu Até a cama Percebeu Que esfriou Demais Que o seu toque Não traz Não adianta o progaveto Na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro De casa Eu te chamo Pro colchão Você volte Pra sala E nem se importa Saber do que eu sinto Poucos metros Quadrados Virou Um labirinto Você virou Saudade Aqui dentro De casa Eu te chamo Pro colchão Você volte Pra sala E nem se importa Pra saber Do que eu sinto Poucos metros Quadrados Virou Um labirinto Eita gente Paixão demais Vou continuar Mandando um abraço Ai gente Se eu não mandar um abraço Pessoal Me enfoca Manda um abraço Pra minhas tias Que estão assistindo Nós estamos esperando O Daniel mandar o beijo Pra Renata Até agora Um, dois, três, quatro Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Se resumiu Porque Não tem mais Eu e você A paz Que tem que ser Você me deu aula De como aprender Te esquecer É É Foi, mas não é mais A minha noite Fica sobreferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto te dizer É Mas eu já superei Beijou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou E não tem mais Eu e você A paz Já quis entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer É É Foi, mas não é mais A minha noite Fica sobreferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Simples te dizer Mas eu já superei Você Foi, mas não é mais A minha noite Fica sobreferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Simples te dizer Mas eu já superei Por você Foi, mas não é mais Mas hoje não dói mais Segura aí, galera É Olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre É Eu consegui A liberdade De poder chegar e sair Mas você deve ter jogado Pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhando Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nem uma tela Tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca Sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nem uma tela Tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca Sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas cê deve ter jogado Pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhando Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nem uma tela Tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca Sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nem uma delas Tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca Sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas nem uma delas Tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca Sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Ei, gente Sabadou com S de saudade Saudade de agromerar Chega pra cá nosso amigo Elios Savassi Muito bem, muito bem Cíntia Santos Nós queremos o seguinte Nós queremos Deixar bem claro aqui Para as pessoas que Interessam Que queiram concorrer Aqui aos sorteios Que é para entrar Nesse número Que está aparecendo Na sua telinha aí 988356792 Você vai entrar no WhatsApp Aqui a gente vai ver O número que você entrou aqui Você falou O número da sua ligação Da sua comunicação com a gente aqui Da sua mensagem É o número que você vai concorrer Aí a gente vai fazer sorteio aqui Ao vivo pra você, entendeu? Só vale no WhatsApp Por gentileza Você que estiver Que quer concorrer Que está concorrendo com a gente aqui Vai entrar no WhatsApp 988356792 Tá bom? Então não vamos deixar É Bem Vamos deixar enganado aqui não Vamos deixar bem claro Para o sorteio É no WhatsApp 988356792 Aí a gente já tem um esquema De sorteio pra vocês Que será ao vivo E nós teremos prazer imenso De falar o nome do ganhador aqui Ou da ganhadora, tá bom? Nós queremos agradecer também Os nossos patrocinadores aqui Né Cíntia? É Ao pessoal Lá do Açaísousa.com Ao nosso amigo Guilherme É Evidência jeans Evidência que mandou também Sorteio Mandando produtos para o sorteio Duas calças Pra gente fazer um sorteio aqui O nosso muito obrigado O pessoal da evidência é O Emerson O nosso forte abraço É seu irmão Opa Tegril artesanal Como é que é? Ele tá assistindo a gente De Campo Grande De Campo Grande Ô barbaridade Hein? Que beleza Quanta saudade que eu sinto De quando eu tocava Boiada no Estradão Do Mato Grosso Quando eu passei em Goiás Nossa Riema Cantou Colosso E aqui em Divinópolis A Cíntia Santo Faz a live do nosso gosto Ô pessoal do Degril artesanal Do Amarildo Nosso grande abraço IWS Construções O grande amigo Isaac E também O C Gafredo A Cleide E Orlando Aqui pra você ver Tá toda hora na tela aí Viu? Tá bom gente? Então mais uma vez Eu gostaria Que todos aqui Que Queiram concorrer Todas as pessoas que queiram concorrer Entram no WhatsApp Viu? 98835 6792 Cíntia Santos A festa é sua A live é nossa Pessoal pediu Mandar um abraço aí gente Ó a Dona Adelina Seu Constância Os pais do Daniel Opa Letícia João Paulo Tibeto Tá todo mundo lá Todo mundo Assistindo a gente A Dona Carme também Viu gente? A mãe do nosso Amigo Ó as moças Ai gente Viu? Já tô trocando Ao vivo é assim mesmo Viu gente? A sogra do Flávio A mãe da nossa Da nossa assessora aqui Deixa eu te falar um negócio Sogra vira mãe Não é? É verdade ou não é Adelina? Viu? É claro Nós não estamos falando mentira não Vamos lá Simbora de música sim então Um, dois, três, quatro Eu aceitei o fim Sem dar nenhum pio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu? Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher gostosa desse jeito Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra e bora ver que continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra e bora ver que continua em pé Eu aceitei o fim sem dar nenhum pio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu? Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher gostosa desse jeito Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra e bora ver que continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra e bora ver que continua em pé Eita Simbora sim Um, dois, três, quatro Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer, posso fazer Cafuné no cabelo Vigio o seu sono Sei lá, até prove o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso evitar o seu olhar Nem preciso apagar Bebe sua toalha Pra quando você sair do banho Pra quando você sair do banho Eu não posso ser a corraia Pra quando você fizer seus planos Faz assim comigo E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim E antes de agora meu bem Desça esse amor em mim Canta comigo pessoal de casa aí E quando for beijar alguém Vocês assim E antes Desça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobanha Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobanha Iê, 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 iê É sentição do céu vivo Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a corraia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim E antes de agora meu bem Desça esse amor em mim Canta só pessoal de casa aí E quando for Desça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobanha Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobanha Esquente os cantos ao vivo Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Viro a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, é melhor não me procurar Porque eu vou de medo de te perdoar Assim ó Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Ai bebê, localiza aí Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Viro a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo Vamos fazer assim Vamos fazer assim Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Ela não vale o real Ela não vale o real não, gente Mas Ela adora, né? Vamos ler os comentários? Pode ser aí? Alguém pode abrir pra mim? Ver se a gente consegue ler um pouquinho dos comentários? Rapidinho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ariana Cristina tá ligada com a gente Thaís, Débora Reis Patrícia Santos Ana Carolina, Carolzinha Samuel, a Neiva Neiva do céu Gabriela Ah, Gabriela A Gabriela também tá ligada com a gente Samuel Tavares, já falei Adalva Meu, a Fernanda Fernanda Daniela Campos É parente sua, Flavinha Ah, tá moral aí, hein? Que que é isso? O Ebinho Patrícia que pediu pra gente Cantar uma música do Milionário Pro Ebinho Acho que a gente tem no Repert aí, não tem? É, se não tiver a gente faz, viu? Pode deixar aí Gente Daqui a pouquinho a gente manda mais Minha vizinha aí, Solange Minha vizinha aí, Solange Ju, Didi Gente, é muita gente, viu? Muita mesmo Lucas Lucas Teixeira É muita gente Lincoln Todo mundo ligadinho A Regina lá de Osasco, São Paulo Beijo, Regina Ligadinha aí com a gente, hein? Obrigado Daqui a pouco a gente fala mais É muita gente, viu, gente? Bacana demais Todo mundo ligadinho com a gente Desde já a gente agradece a todos Daqui a pouco tem mais patrocínio, hein, gente? Ah, essa aqui é pra Rastar um chifre no chão Uhul Gente, 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 gente Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso atender sua vontade Fazer seu pedido Mas esquecer a bobagem Até o pedido Assim, ó A ida ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata o quê, papai? Mata esse amor Ou me mata O ciúme O dia inteiro te odeio Te busco e te canso Mas em meu sonho Mas em meu sonho de noite Te vejo Te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira É melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Mata o quê, papai? Relendo a carta Chega pra cá Chega pra cá Nosso amigo Helio Pode fazer mais uma música Nós vamos fazer a lista dos patrocinadores Já com a sugestão dos brindes aqui Por gentileza Ok? Beleza Essa moda aqui, gente Essa aqui eu tenho que oferecer aí Pro 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 Túlio lá Do Fort 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 Trailers Essa moda aqui ele gosta demais Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso num quarto Com grade de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estão fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Please un soldiers Tchau, tchau, tchau! Eles pensam que Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Minha mente também tá apagada, viu? Ô gente Esse trem tá bonito demais, viu? Tá maravilhoso Vai falar nesse patrocinador aqui Pra mim, pra mim falar com o André aqui Fazer uma combina com o André aqui, viu? Beleza Gente, então vamos aí agradecer mais Alguns de nossos patrocinadores e apoiadores União Casa de Carne Um abraço aí pro nosso amigo Sandro Empório do Pão Gil Que forneceu aí também um cafezinho pra gente Leandro Eletricista Agradecer nosso amigo Leonardo É Leonardo É Leonardo, viu? Tá Leandro É Leonardo Nosso amigo Léo aqui, gente Leonardo Eletricista O Espaço Sol Toda a equipe Agradecer o salão das coleguinhas Letícia Bianca Niles A nossa amiga Bianca Sander Sound, gente Que esse som maravilhoso aí Que tá chegando aí, viu? Show de bola Também não podemos deixar de agradecer Nossa amiga Marquinhos também, né, gente? Aqui, ó Tá parecendo esse povo bonito aqui Que é só chique aqui, gente A gente tem que agradecer aí o Sander e o Marquinhos, viu? Por isso nós tá tudo bonitos desse jeito Com as vozinhas até ajeitadas, né? Graças aí ao Sander E ao Marquinhos, viu? Ô Cíntia E essa rateada que você deu E você lembrou Foi do César Do César e Juan, não é isso? Do César Ô César Um abraço pra nós Ô César é maravilhoso Enquanto você toma água Eu vou assumir aqui um pouquinho pra você E a surpresa é o seguinte Quem vai fazer o segundo do último adeus com você sou eu Ô Ou será eu, né? Que responsa minha Você viu só? Gente, nós queremos pedir mais uma vez aí As pessoas que estão entrando pra participar do sorteio Só vai ser no WhatsApp, viu? No 988356792 Pela sua Pela sua Que você vai entrar aqui no WhatsApp Pela sua mensagem Pela sua vez Será o seu número E a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo Portanto Gostaria que todos que queiram participar com a gente Mais uma vez No 988356792 É o telefone da Kátia E é o mesmo telefone Para as doações Para as doações Doe, gente Não importa a quantidade Se você doar Você está doando para quem precisa Você está doando para uma entidade séria Que é o Anjo de Luz E que é uma entidade séria E que sabe encaminhar os seus donativos Para quem precisa realmente Portanto Essa live aqui Uma live solidária Gostaria de parabenizar a todos A todos mesmos A todos mesmos Que fizeram as lives Os famosos Os menos famosos O pessoal Os profissionais Todos Que tiveram essa ideia Mostrando que o brasileiro Mais uma vez Chega lá Porque vem a pandemia Vem as dificuldades Vem as leis Que fazem os cortes E a gente Adequa Faz E faz acontecer E ajudam E ajuda Aqueles que realmente Mais precisam Tá ok? Parabéns Parabéns Cíntia Santos Parabéns A todos A todos que já fizeram sua live Aqueles que estão Preparando também Tá certo? Gostaria de anunciar aqui Já até conversei com o Sander Com o Sander Que Hélio Savasso e Miltinho também Vai fazer uma live aqui Se Deus quiser E queremos todos juntos É isso? Juntos e misturados Juntos e misturados Bora lá? Vou colocar o papelzinho aqui Pode me dar o papel O que eu coloco no bolso aqui? Bolso aqui O que não tá faltando? Viu? Tá faltando dinheiro Bolso tem vazio demais Ô barbaridade Quem tem paixão tem ciúme Quem tem amor tem saudade Essa aí mexeu no passado Que tá guardado numa fundura Ave Maria Segundo Ó o sanfoneiro Ave Maria Esta é a última vez Que me vejo Somente vim dizer adeus E parte Não vou nem sequer pedir Um beijo Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi E os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri Amém Daniel Veloso na sanfona Olha só, hein? Flavina na percursão André no violão Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração Sei que em seu coração tem outro E não existe mais lugar pra mim Perdi Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi E os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri Gente, a cada trabalho a gente tem que deixar uma mensagem Embora sabemos que o tempo aqui é curto Eu gostaria de dizer pra vocês O quanto se você optar pra ser feliz Nos caminhos de Deus O quanto é fácil Enquanto tem pessoas corrompendo Abusando de criança Marido batendo em mulheres Mulheres traindo marido, marido traindo mulheres Enquanto tem todas essas atrocidades Tem alguém aqui cantando Ajudando Uma entidade que realmente precisa de ajuda Portanto a opção é nossa Se você optar pelo caminho do bem Pelo caminho de Deus Você vai ser muito mais feliz Porque olha que alegria que eu tive aqui De cantar essa música O último adeus com você Canto essa música há 20 anos Ou mais E a cada vez que a gente canta A gente emociona e acha bom É porque Quem compôs Compôs com alma Compôs com coração Fez uma mensagem bonita Uma música pra ficar E nesse momento aqui Eu estou muito feliz de ter cantado com a Cíntia Santos A honra é toda minha Muito obrigado Viu? Toda minha Vou ficar no meu cantinho ali Daqui a pouquinho A gente vai aparecer os patrocinadores novamente Tá joia Obrigado gente Estou utilizando uma coisa bem rapidinha aqui gente Pra gente voltar de música agora Sobre a doação Quando eu conversei com a Graziele Ela falou assim pra mim Que tinha mais 23 famílias na lista Esperando cestas básicas Se você não tem condições de doar cestas básicas Gente, doe Você pode doar uma caixinha de leite Você pode doar Qualquer coisa que você doar de coração É bem vindo Viu? As vezes a pessoa fala Ah não vou doar Porque eu não tenho condições de doar uma cesta Doa uma caixa de leite Um pacote de fralda São várias famílias Que realmente necessitam Tá bom? Então vamos mais de música aí? Essa aqui vai pro Evinho, hein? Segura aí Evinho Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relax Temporal apaga o fogo Temporal apaga o fogo Temporal apaga o fogo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinho não me faz dormir Seus carinhos não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho na hora do jantar E diz que não me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfação Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 82 Os dois cansam comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você não vai tomar banho na hora do jantar E o cara não fica assim Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida ou fale de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar um polírio Pra enxergar o corpo ainda te amo Se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 Casam comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou fale de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar um polírio Pra enxergar o corpo Ainda te amo Você quem vai tomar o amor É essa Essa aqui é boa demais Essa aqui a gente está com saudade mesmo De verdade Saudade de aglomerar Ah, se esse apelo fosse falta de dinheiro Um horário de tempo, ônibus lotado Trânsito parado, eu não alongei com dor Mas isso é outro tipo de apelo Você tá sobrando vontade, tá alcando coragem Não aguentei, aprelei pra bebida Não vou pedir a regra pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade Saudade nível rápido Daquelas que batem, 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 batem É que eu tô com saudade Saudade nível rápido Daquela que bate lá, que bate lá e que mexe lá É que eu sou com saudade Ah, se esse apê, pois falta de dinheiro Saio de pico, olho com soltado, danço para abrir Eu dava um jeito, mas isso é outro tipo de amor Ah, sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, acelhei pra viver Eu vou pedir a essa vontade da sua vida Ah, se esse apê, pois falta de saudade Saudade nível forte Daquela que bate lá, que bate lá e que mexe lá É que eu tô com saudade Saudade nível forte Daquela que bate lá, que bate lá e que mexe lá É que eu tô com saudade Saudade nível forte Daquela que bate lá, que bate lá e que mexe lá É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Eita gente, tamo com saudade Tá todo mundo aqui Gente, eu tava com saudade de tocar De cantar de novo, né Tinha um mau tempão que a gente não via Desde a pandemia, né E assim a gente veio com a cara e a coragem 15 dias pra preparar uma live E a gente tá aqui hoje Então assim, turma top, né gente Turma 10 Músicos 10 Sem ensaio, viu gente Sem ensaio, foi assim Junto e vamos, partiu E graças a Deus tamo tudo aí hoje É, vai rolar o sorteio agora, já? Não Pode ir Um, dois, três Deve tá muito bom aí Pra você ligar nessa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor como um Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor E você não tá fazendo amor E você não tá Achou mais um amor como um Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Que se você não tá fazendo amor E a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor É Cíntia Santos ao vivo Aí na sua casa, hein Vamos falar de mais patrocínios? Tem mais patrocinadores aí? Depois dessa aqui a gente vai falar Segura assim A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagagem Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Beijo Não esquece esse negócio de sofrer não Que é bobagem Temos sorteio agora Segura então Simbora fazer essa aqui então Simbora turma Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Demorei muito tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conheci alguém que jogou fora um diamante Tu é, mas eu joguei Quem já jogou pra te amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração do ar Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por azer Uma aventura por uma paixão É que no negócio do coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por azer Ela falou que não quer mais conversa Agora adoro conversa Conheci alguém que jogou fora um diamante Pura, né? Pura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Morrice, né? Morrice, né? Mas eu joguei Coração do ar Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por azer Uma aventura por uma paixão É que no negócio do coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por azer Ela falou que não quer mais conversa Ela falou que não quer mais conversa Ela falou que não quer mais conversa Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por azer Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio do coração É que você faz um negócio desse? Ela falou que não quer mais conversa Agora adoro conversa Gente, gente, é A gente tem que falar mais de patrocínios Vamos falar mais de patrocinadores aqui? Vamos lá então, hein? Vamos fazer a produção Gente, é Nós não podemos deixar de agradecer ao Xará, nosso patrocinador aí também Que forneceu aí pra nós uma linguicinha Vê, gente, daqui a pouco aqui o câmera vai mostrar pra nós aqui Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, viu? Linguistas artesanal do Xará Gente, então, eu já vou aproveitar aqui de uma vez E fazer o agradecimento aí a todos os patrocinadores, né? É o Kit Belo Vale Isa Baby O Kit Belo Vale do Pedro, do Diego e do Pedro Isa Baby, João Paulo Wiki, Art Palets Alex, que a gente acabou de falar aqui agora, né? Do Xará Alimentos Júlio Corrêa, mudanças, hein, gente? Aí quem precisar de fazer mudança aí, ó Residencial ou Empresarial pra qualquer lugar do Brasil Alisson Estética Automotiva Que doou brinde aí, uma Geral no carro Toda a equipe bem solar Placas de energia solar O Tales do Espeto Tubarão, viu, gente? O melhor espetinho da região aí, viu? Muito bom mesmo É... Kit Cláudia, lá do Campina Verde A Delu Langerie, que também doou Brindes para o sorteio Sabores da Dedeia Que são os pastéis Fala mais, os pastéis de feira Que fica lá no Planalto É... Madureira Gourmet Que são os salgados Supermercado Santo Antônio Emerson Lucat Lucat Me conserte se estiver errado Que são os serviços gráficos Túlio da Forte Trails Guilherme do Açaí.com Emerson da Evidência e Jeans Sandro da União Casa de Carne Amarildo do The Grill Gil do Emporio do Pão Isaac do IWS Construções Léo O Leonardo Eletricista Toda a equipe do Espaço Sol Salão das Coleguinhas Letícia Bianca News Sander Sound mais uma vez Nosso amigo Marquinho E o Café C.H. Fredo É isso aí, gente Deus abençoe todo mundo A linguiça Gente, a linguiça do xará aí na tela A linguiça artesanal do xará Viu, gente? Vale a pena comprar Vale a pena conferir É muito bom mesmo Simbora de música Simbora de música então, hein? Simbora que o tempo tá passando Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasado 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 E você chegou Atrasadinha Atrasadinha Mas tava linda Minha boca acabou Mas meu coração todo se enraia E vai na terra E vai na terra e aposta nela Que ela é uma boa menina E vamos pular Atrasado 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 Aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E vamos rolar A paz que eu peço Aquele viúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo em sombra Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Ei, atrasadinha, mas chegou Um, dois, três, quatro Te amo, mas não quero Simbora essa aqui, hein? Essa aqui é das antigas e é boa também Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te ar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas se vai fugir Esse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico Mas te olhando eu fico Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas se vai fugir Esse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Gente, é o seguinte Quem ainda não participou do sorteio Vai lá Manda o WhatsApp lá Doa também Proveita, doa Participa do sorteio E daqui a pouquinho A gente vai fazer o sorteio Viu? Então, últimos minutinhos aí Pra quem ainda não participou Do sorteio Manda a mensagem E escolha aí qual sorteio Que quer participar Vou mandar mais um abraço Aqui rapidinho Alguém pode Conectar aí pra nós Abraço pra Carmen do Cajuru O pessoal tá Ligadinho lá pra gente Simbora aqui Se Deus se usei, André Fé e força Abraço aí pra Marisa Alves Pra Vanilda, Maria Andréia O pessoal tá ligadinho aí Augusto Rocha Teodora O Ford Trailers aí Também agarrado com a gente Vamos ver quem mais Glauber A Cláudia Do Kit Cláudia Sônia Santos Patrícia Santos A Ariana O Quirino Daiana Emanuela É muita gente Viu, gente? Débora Reis Chefes do Grau Assistindo a gente aqui Ó, gente É muita gente Então muito obrigada Desde já o nosso agradecimento Então últimos minutinhos aí Viu, gente? Se você ainda não ligou A gente vai cantar mais uma música Carina e Matheus Lá do Primavera Lá em Hermida Um abraço aí pra vocês Que tá aí assistindo a gente Valeu demais, gente Vocês são muito top Muito, muito, muito mesmo Passar o celular pro André Que se eu derrubar Não tem dinheiro pra pagar Então é isso aí, viu, gente? Quem ainda A gente vai cantar mais uma música Quem ainda não teve a oportunidade De participar do sorteio A Hora é Agora Simbora sim, hein? Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor Perfeito no meu tempo Sem você não sei viver Então vem Então vem Eu vou fugir As quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Então vem Que nos meus braços Este amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não consigo te acostumar Sem tua mão pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu marinho amor Sem você E vem me tirar da solidão Fazer feliz teu coração Já não me conta quem errou O que passou, passou então Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços Este amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não consigo te acostumar Eu não consigo te acostumar Sejam um amor que me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu marinho amor Sem você E vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou e tu errei Então vem Uh! Ei! Estamos prontos aí pro sorteio, Carla? Kátia! Ah, é tudo irmão mesmo, né? Diga que valeu! Simbora de mais um então, hein? Pessoal aí vai aproveitando, vai arrastando o sofá da casa Vai dançando Vamos puxar um tri elétrico aqui agora, hein? Segura! Um beijo em você Eu quero dar saudade Presa no meu coração Eu ando doido, alucinado, muito louco, apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Canta comigo então, assim, ó Então, diga que valeu Que o nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Ficou pra trás Eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Minha linda flor bonita 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 E aí, tá bonito demais. Gente, então quando o pessoal termina ali de arrumar, a gente vai mandar um abraço, hein? Vamos ver como é que anda aqui. A nossa live já tá encaminhando pro fim, viu, gente? O tempo passa depressa, né? Vamos falar mais. Vamos agradecer aí mais uma vez os nossos patrocinadores. Pedir o amigo aqui pra dar um close pra nós, gente. Olha o que que tá nos esperando aqui, hein? Ah, coisa chique demais. Coisa boa demais aqui. Do Xará Alimentos e Casa de Carne União, viu, gente? Vou chegar até mais perto aqui porque o cheiro tá bom. Tá bom mesmo o cheiro, viu? Eu fiquei sabendo que os meninos não vão ganhar não, viu, Sander? Aqui é só daqui pra frente aqui, ó. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Olha aqui, gente. Olha aqui que maravilha. Tá nos aguardando aqui, ó. Linguiça artesanal do Xará Alimentos. Bolinha de carne recheada da Casa de Carne União. Tem mais linguiça aqui assando, viu, gente? Nós estamos chiques hoje. E também a gente tem que falar aí do café Cega Fredo, hein, gente? O cafezinho aqui. É, 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 tem vários tipos, né? Expresso, o extra forte, é, café também. Pra quem gosta de um cafezinho aí, viu, gente? Temos bolinho também do Emporio Pão. Hoje aqui de fome que ninguém vai passar, não, viu, gente? Vocês não precisam se preocupar. Estamos todos... Ó, ó lá. Olha lá, gente. Que belezura. Pessoal de casa aí, tá todo mundo servido? Nós estamos bem aqui, viu? Estamos passando bem aqui na fita. Bem demais. Então, é isso aí, gente. Vamos aí. Vou reler de novo aqui os brindes, né? Que a gente já tá encaminhando aí pro nosso final da nossa live. Nós vamos fazer o sorteio. Deixa eu reler de novo o que é que tem aqui. Eu já não lembro mais. Olha que chique, gente. Ó, eu tô... Tô parecendo que é pro programa da Eliana. Vamos lá, ó. Os brindes para o sorteio. Um vale-compra do valor de 100 reais da Delu Lingerie. Um procedimento de banho gel. E uma escova do espaço sol, tá? Não é dois, não, viu, gente? São dois sorteios, na verdade. Não é junto aqui, não. É o procedimento também de manicure e pedicure do Salão das Coleguinhas. Um jardim suspenso da Art Palette. Uma geral no carro com cera da estética automotiva do Alisson Quirino. E também duas calças jeans da Evidência Jeans, gente. Então, ó. Os minutos aí estão encerrando? Já acabou? Só mais um? O pessoal tá participando aí, né? Então, beleza, então. Então, vamos fazer mais uma aqui. E a gente... Simbora então, hein? Ó o patrocínio aqui, já o cartão da Eliana aqui. Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não, não deu em nada Mais O degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Aí estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha escada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem nada a ver Não tem mais volta Foi bom que não Quebrou o estado É Não tem mais Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Aí estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha escada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos Pensamentos Loucos Me pagoam Essa minha solidão Sonho de sinal Aí estou sentindo a falta de você Aí estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha escada Sai que eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira bem Agora vai, viu? Agora nós vamos de sorteio, viu, gente? Já tá chegando o final aí da nossa live Então vamos fazer o sorteio Vamos ver quem vão ser os sortudos Ou as sortudas Então sorteio aqui agora Da Delu Langerie Vale cem reais de compras Vale compras Hum, aí, ó Pra poder renovar as caixões ali As cuecas, viu, gente? Número Um a cinco Um a cinco Quem vai falar é o João Vitor Fala aí, João Vitor Número três Quem ganhou foi a Ana Carolina Quirino Ah, Carolzinha, gente Ah, Carolzinha que ganhou Viu? Ana Carolina Quirino Aí como vai fazer? Vai Final zero um Vinte e oito Então vai entrar em contato com ela, né? Ok O que mais nós temos? Jardim suspenso, gente Quem vai falar o número agora é o Léo De um a três? Um a três Dois Quem ganhou Hã? Quem ganhou foi a Antonina de Assis A Nina Eu acho que é a Nina, não é? Eu acho que é a Nina Final 79-52 Então, ó A Carol ganhou o vale-brinde E a Antonina ganhou o Jardim Suspense Da Art Palette O que mais? Peimão Tá, fala o número aí Número um Quem ganhou foi a Dona Indelina A mãe do Tidane Marmelada 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 Brincadeira Mais, mais Um banho de gel No Espaço Sol Quem ganhou foi a Karine Ferreira No final 35-06 Lavagem automotiva Nossa, isso aí Eu precisava participar E não tinha jeito Não Número 4 Reginaldo Máximo Achei que fosse o Reginaldo Rodrigues Final 58-98 Bora lá, tem mais? Ai, gente As duas Duas calças, gente Dá evidência Diz, essa bombou, hein? Deu fila aí? Deixa o André falar Pode ser o 8 Número 8 Quem ganhou foi a... Ainda bem que eu não pedi pro Daniel falar Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Ah, tem mais um O que que é isso? Escova É, como só teve uma participante, né? Desse primo Então foi a... Maria Fernanda Rocha Do final 86-84 É isso aí, gente É isso aí, gente Obrigada Muito, 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 muito obrigada A cada um dos patrocinadores Agradecer aí, mais uma vez O carinho Com a gente aqui, né? Do Sander Sound Nosso amigo Marcos Vinícius da Fabricate Potos Muito, 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 muito obrigado Obrigado mesmo Que Deus abençoe a cada um Agradecer a todos os nossos patrocinadores e apoiadores que abraçaram essas causas A vocês que doaram A vocês que doaram Gente, é o seguinte A gente aí, o tempo inteiro nos apoiando Então, valeu Valeu, Daniel Zin, São Paulo Obrigado Deus abençoe a todo mundo Um bom final de semana Um bom domingo Abençoado E ficamos assim Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Surgiremos nós dois na Rádio Noé Olhe bem, meu amor É o final É o final De ser terrestre Sou adão e você será Vem comigo, sim Minha pequena Eva O nosso amor A última sonora E Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraçando Me abraçando Em barco de um instante Eva Volte com teu corpo E me dá A força pra viver Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Hoje iremos nós dois na Rádio Noé Olhe bem, meu amor Olhe bem, meu amor É o final Não diz Seja, desce Sou adão e você será Vamos comigo, sim Adão Minha pequena Seja, desce É o fim O nosso amor Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho Você E voando bem alto Me abraça Pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal, não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sob o rio, o perú, o churrasco, a casca Toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um pé De controles, botões, antiatômicos Vai dar o quê, vocês? Olhe bem, meu amor Eu sou adão Sou adão e você será Virei com o sítio, eu sou bom E me vindo a ela O nosso amor Na última sonhada Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça Pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo Eu vou voar A força pra viver Minha pequena É voar É voar Obrigado Fica com Deus Eu quero a nossa se Deus quiser Tchau, obrigado Me abraça Obrigado.